Para os estados é algo extremamente importante e bem-vindo, não apenas a carta de compromisso, mas uma ação estratégica e sinérgica entre os três entes de gestão do SUS, União, Estados e Municípios, para combater algo que não deveria estar acontecendo. É vergonhoso para nós brasileiros, para nós autoridades de saúde, vermos chegar a essa situação de recrudescimento da sífilis. Pois é muitíssimo bem-vinda a estratégia e eu tenho certeza de que ela irá contribuir em muito para que os gestores estaduais atuem muito fortemente no combate a essa doença. Não há outra forma de se enfrentar situações dessa natureza sem a união de esforços. E essa estratégia se propõe exatamente a isso, a unir os esforços, a unir as inteligências e as estratégias dos entes federal, estaduais e municipais, para que nós possamos vencer essa dificuldade e garantirmos boa saúde às mães e, sobretudo, às crianças para que não nasçam com sífilis congênita.